Música Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Amém Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, Jesus está na casa Pude sentir a presença do grandão da Galileia aqui neste lugar, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Quero aqui agradecer a Deus por esta rica oportunidade De estar aqui pela primeira vez para junto com este povo de Deus Adorar aquele que é digno de ser adorado nos céus e na terra Quero agradecer aqui ao pastor Cássio e a sua esposa A qual me cedeu espaço para estar com vocês nesta noite Ao anjo da igreja, ao pastor, a todos que aqui estão na minha reta guarda Que Deus o abençoe ricamente A missionária Tereza, que Deus o abençoe ricamente Essa mulher de Deus, a qual eu tive esses dias na casa dela Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor E trago o abraço do meu pastor Raimundo Reis de Marabá, Pará A toda esta igreja e a todos os pastores, amém? Louvado seja Deus Vamos adorar Jesus Quando a igreja ora, a igreja tem vitória Aleluia Oh Glórias Vou lhe falar De dois homens que não tinha medo Mas com Deus ele tinha um segredo Que causava indignação Por causa disso Herodes perdeu o juízo E mandou matar ao fio da espada Tiago, irmão de João Só ficou Pedro Para aguentar tanta pressão Lançaram ele na prisão Mas a igreja está forando Herodes disse Aguarde que vem chucamento Só que Herodes se esqueceu Crente não morre antes do tempo Quando a igreja ora Pode esperar que o céu desce Maravilhas e milagres acontecem Quando a igreja oram Quando a igreja ora E Deus te levantando É a igreja orando E o céu se abrindo É a igreja orando E Deus te levantando É a igreja orando E Deus salvando tua família É a igreja orando E Deus fazendo maravilhas É a igreja orando E o céu se abrindo É a igreja orando É a igreja orando É a igreja orando E Deus te levantando Continua orando Continua orando Continua orando Continua orando Só ficou perdoa Para aguentar Para aguentar tanta pressão Lançaram ele na prisão Mas a igreja está orando Herodes existe Aguarde que vem chucamento Só que Herodes se esqueceu Crente não morre Antes do tempo Quando a igreja ora Pode esperar que o céu desce Maravilhas e milagres acontecem E quando a igreja ora É só esperar Que o irmão Pedro Vai bater na porta A notícia boa está chegando Nosso irmão Pedro Ele está de volta É a igreja orando E Jesus salvando É a igreja orando E Deus te visitando É a igreja orando E o céu se abrindo É a igreja orando É a igreja orando E Deus te renovando Não parem de orar Que o milagre vem Enquanto você ora A notícia boa vem Não importa a dor Que estás passando Eu vou esperar Enquanto você ora Não parem de orar Que o milagre vem Enquanto você ora É a igreja orando A notícia boa vem Não importa a dor Que estás passando É só esperar A notícia boa vem É a igreja orando A igreja orando A notícia boa vem É os últimos dias dos servos do Senhor nesta terra. Então vamos levantar e levar o índio do Senhor. Não vamos olhar para as lutas, as especificidades dessa terra. As lutas, as dificuldades, os problemas que vêm para nos querer parar. Mas vamos prosseguir marchando. Levando o índio do Senhor que foi confiado a mim e a você. Pode faltar, querido. Se Deus te chamou, não cruze os braços. Mas fale o que Deus manda você falar. Pois quando Deus te chamar, se responsabiliza. E aí de quem é você se levantar? Jeremias, o profeta do Senhor, como criança se achou. Mas Deus te mandou falar. Contigo vou estar. Singe os teus lobos e levanta. Olha o que eu mandar. Eu te ponho por cidade forte. Coluna de ferro, muro de coze. Quem se levantar não prevalecerá. Eu estou contigo pra te livrar. Eu te ponho por cidade forte. Coluna de ferro, muro de coze. Quem se levantar não prevalecerá. Eu estou contigo pra te livrar. Deus continua sendo o mesmo. E jamais mudará. Os outros profetas no passado. E é fichar o tempo de te usar. Bendito o varão que confia no Senhor. Cusa esperança é o Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor Abre a boca e eu te enxerei, te enxerei, te enxerei Vale tudo que eu te mandar, não tem mais porque eu quem vou te usar Abre a boca e eu te enxerei, te enxerei, te enxerei Vale tudo que eu te mandar, não tem mais porque eu quem vou te usar Chegou a hora de se levantar, se levantar, se levantar Sai do comodismo, Deus quer te usar, te usar, te usar Chegou a hora de se levantar, se levantar, se levantar Sai do comodismo, Deus quer te usar, te usar, te usar Levanta, levanta, levanta agora, de autoridade e coragem Levanta, levanta, levanta agora, pregue a mensagem e fale a verdade Levanta, levanta, levanta agora, de autoridade e coragem Levanta, levanta, levanta agora, pregue a mensagem e fale a verdade Eu te ponho por cidade forte Coluna de ferro, pulo de fozinho Quem te levanta não prevalecerá Eu estou contigo pra te livrar Eu te ponho por cidade forte Coluna de ferro, pulo de fozinho Quem te levanta não prevalecerá Eu estou contigo pra te livrar Deus continua sendo o mesmo E jamais mudará Os outros afetam no passado E este é o tempo de te usar Vem de um varão que confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor Vem de um varão que confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor Vem de um varão que confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor Vem de um varão que confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor Abre a boca e eu te enxerei Te enxerei, te enxerei Fale tudo o que eu te mandar Não tem mais porque eu quem vou te usar Abre a boca e eu te enxerei Te enxerei, te enxerei Fale tudo o que eu te mandar Não tem mais porque eu quem vou te usar Chegou a hora de te levantar Se levantar, se levantar Sai do povo deus, Deus quer te usar Te usar, te usar, te usar Chegou a hora de se levantar Se levantar, se levantar Sai do povo deus, Deus quer te usar Te usar, te usar Levanta, levanta, levanta agora De doutoridade e coragem Levanta, levanta, levanta agora Pegue a mensagem pra minha verdade Levanta, levanta, levanta agora De coragem Levanta, levanta, levanta agora Pegue a mensagem pra minha verdade Uh! 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 Uh!